Música Chegou e me levou com uma onda Entrou e conquistou meu coração Não consigo esquecer Aquele beijo na beira com a mão Sinto o calor e fio de poupon Não consigo segurar a solidão São jardins sem fã Voar sem amor não tem graça não Esquece o que ficou pra trás Deixa o que passou, tá lá e vem Compreende um graça Falar de amor é fácil Difícil é enganar o coração Vira pra mim, diga que vem Faz um carinho, sou seu amigo Falar de amor é fácil Tá tudo bem, tá tudo bem Vira pra mim, diga que vem Faz um carinho, sou seu amigo Falar de amor é fácil Falar de amor é fácil Tá tudo bem, tudo bem Tchau, 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 t Não consigo esquecer Que ele vejo na beira do mar, não Não consigo sentar, eu fico tonto Não consigo suportar a solidão Estou a jardim sem fogo Doar sem amor não tem graça, não Esquece o que ficou pra trás Esquece o que passou pra lá e vem Correndo pros meus braços Falar de amor é fácil Difícil ainda na do coração Liga pra mim Diga que vem Faz um carinho Sou seu amigo Fala baixinho No meu bandinho Tá tudo bem Tá tudo bem Liga pra mim Diga que vem Faz um carinho Sou seu amigo Fala baixinho Meu bandinho Tá tudo bem Tá tudo bem Tchau 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 Viva a gente.